Olá a todos, hoje tenho o prazer de ter comigo a doutora Dulce Morgado Neves, membro da Direção da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Esta associação tem como finalidade a defesa dos direitos das mulheres, através da promoção do respeito pelos direitos humanos durante a gravidez e parto. O seu objetivo é apoiar todas as mulheres para que possam fazer escolhas verdadeiramente informadas e encontrar profissionais de saúde que as apoiem nessas escolhas, pois todas as mulheres merecem ser tratadas com respeito nos serviços de saúde materna em Portugal e com toda a sua dignidade, autonomia, privacidade e igualdade protegidas e respeitadas. Olá Dulce, muito obrigada. Olá, muito obrigada pelo convite, pelo desafio, ficamos muito satisfeitos por poder participar. de perguntar como é que surgiu a ideia de criar a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto e qual é que é o vosso trabalho, o que é que vocês fazem e o que é que vocês apoiam as mulheres? Então, a associação foi fundada no final de 2014 com o objetivo, como diz aliás na sua introdução, um pouco de defender os direitos das mulheres num período específico e muito importante das suas vidas, que tem a ver com a gravidez e com o parto, portanto com a maternidade. A associação, o grande objetivo da associação, quando foi fundada, era justamente de comatar aqui uma lacuna na representação das mulheres, das utentes, digamos assim, no campo social e político que é o nascimento e a assistência à gravidez e ao parto. E portanto essa foi a grande motivação para a fundação da associação e também, como também disse na sua introdução, outra questão importante era precisamente a associação conseguisse servir de ponte entre as mulheres, as grávidas e os profissionais de saúde e também de levar a voz das mulheres e das utentes aos decisores políticos. Portanto, no fundo têm sido um bocadinho estes os objetivos, estas as finalidades que agora passados quase quatro anos desde a fundação da associação, mas que nos tem norteado. Em termos da nossa atividade diária, nós somos uma equipa que trabalha voluntariamente, somos compostos por pessoas de várias formações profissionais e com vários percursos, mas acima de tudo revêmo-nos como mães e pais que no fundo querem contribuir para esta causa. E fazemos desde a auspultação, desde a providenciamos apoio ao nível, sobretudo emocional, a mulheres que nos contactam quando acham que de alguma forma os seus direitos não foram respeitados ou que têm dúvidas ou têm dificuldade em aceder a informação de qualidade sobre a gravidez e sobre o parto. Também fazemos muito trabalho de auspultação e de mapeamento daquilo que é a realidade portuguesa em termos das condições de assistência ao nascimento e ao parto. E fazemos, claro, esta defesa, este trabalho de advocacy e de defesa daquilo que é as escolhas e a autonomia das mulheres nestes processos de gravidez e parto. Exatamente. E era isso, é uma das coisas que falou, era mesmo isso que eu queria falar. Qual é que é o panorama da qualidade dos nossos cuidados em Portugal, nesta altura específica? O que é que vocês acham que isso? Porque isso também vos motivou para criarem a associação, para poderem chegar a outros... Bom, a questão da qualidade dos serviços é uma questão bastante complexa. Para já, porque no fundo a realidade não é muito homogénea, não é? Nós, quando falamos da qualidade dos serviços, temos que perceber que as desigualdades no acesso a serviços de qualidade, elas não são alheias a outro tipo de dificuldade, de desigualdades que nós temos socialmente, não é? Desigualdades territoriais, desigualdades económicas e, portanto, isso também acaba por mediar e atravessar-se no caminho do acesso a serviços de qualidade. E depois, também, o próprio processo de avaliação da qualidade, ele também não é fácil. Porque nós, o que é que é avaliar a qualidade do serviço? Como é que se avalia a qualidade do serviço? O serviço pode ser avaliado, a sua qualidade pode ser avaliada até segundo a perspectiva de um profissional de saúde ou segundo a perspectiva de um autente. E, portanto, essa pode ser avaliada em termos daquilo que são os indicadores mais objetivos em termos de mortalidade e imorbilidade neonatal. E, portanto, há várias dimensões, por assim dizer, que têm que ser equacionadas quando nós falamos de qualidade. Nós temos, em Portugal, acesso a serviços de alta qualidade, até em termos de tratamentos especializados, mas depois, lá está, não é um acesso que esteja uniforme e generalizado para todas as classes. Nós temos populações socialmente mais vulneráveis que também acabam por ter mais dificuldades nesse acesso aos serviços de qualidade. E, portanto, nós temos bons indicadores, como eu dizia, ao nível, por exemplo, da mortalidade neonatal, mas depois temos também algumas questões que sugerem altas taxas de intervenção e, portanto, uma cultura de assistência bastante medicalizada e intervencionista que se calhar vem... Uma das coisas que vocês também chamam a atenção a nível social é também nós está a nos aumentar a taxa de mortalidade materna, não é? Sim. Portanto, nós tivemos sempre taxas desde o início dos anos 90 que a taxa de... Aliás, não é desde o início dos anos 90, é de antes que a taxa de mortalidade materna era mesmo muito baixa e hoje, em 2017, agora voltou para níveis de 1991. Obviamente, nós estamos sempre a falar de muitos poucos casos, muito poucos casos em termos absolutos, não é? Mas há, efetivamente, um aumento dessa taxa que convém e que a associação, a nossa associação tem chamado a atenção para ela e que convém, no fundo, encontrar respostas para justificar, que justifiquem este aumento desta taxa e, portanto, ainda não há, digamos assim, ou pelo menos ainda não foi divulgada publicamente, razões explicativas para esse aumento, mas é, obviamente, uma coisa que as instituições e toda a sociedade deve estar preocupada e deve estar com atenção. Claro, claro. Tendem atenção aos casos que vos têm vindo a chegar, porque havendo uma associação é sempre muito mais fácil para as pessoas saberem onde se devem dirigir. Qual é a vossa noção em relação às escolhas das mulheres? Elas estão a ser respeitadas? Não estão a ser respeitadas? Existem os casos mais comuns? Existe alguma coisa que vocês verifiquem que normalmente está a acontecer? O que é que me pode dizer a ser respeitada? Bem, uma das primeiras atividades que a associação fez, logo em 2015, foi o lançamento do inquérito sobre experiências de parto e desse inquérito, assim em traços muito gerais, portanto, desse inquérito as pessoas, nós obtivemos respostas de 3.800 mulheres, portanto, acabámos por ter uma amostra bastante grande de inquiridas e, portanto, nesse inquérito ficámos com a ideia, portanto, os dados o que traduzem é que as pessoas sentem-se de uma maneira já respeitadas e consideram que tiveram experiências de parte positivas. No entanto, também a análise a esses dados também nos vem dar algumas, vem-nos mostrar alguns alertas. Portanto, consentimento informado, portanto, o direito ao consentimento informado ainda não é uma coisa garantida, portanto, muitas das vezes às mulheres não lhes é perguntada nem pedida autorização, nem explicada a necessidade de passar por determinadas intervenções e, portanto, isso é uma das questões flagrantes. Portanto, as escolhas das mulheres não são, nem sempre são respeitadas e muitas das vezes não são sequer consideradas, no sentido em que não lhes é perguntado. Portanto, isto relativamente a intervenções que são feitas sobre os seus próprios corpos e no evento tão importante biograficamente como é o nascimento, não é? Portanto, as escolhas não é, quer dizer, não há garantias de que elas estejam a ser completamente respeitadas, mas obviamente que as experiências também são muito diferentes, portanto, e há uma grande diversidade de experiências. mas sim, é um bocado isso, as pessoas sentem-se, voltando aos dados do inquérito, a maioria das mulheres sentiu-se respeitadas, mas paradoxalmente não há garantias de que tenham sido ouvidas nas... Ou seja, quando nós dizemos que existiram escolhas, sim, e que elas foram respeitadas, sim, mas nós não sabemos se essas mulheres tinham toda a informação nas mãos para terem tomado essas escolhas, é isso que nós estamos a falar. Exatamente, exatamente. Sim, no fundo isto é um bocado a gravidez e o parto como um laboratório daquilo que se passa noutras dimensões das nossas vidas e a dificuldade em reconhecer as mulheres como autónomas para tomar decisões sobre si mesmas, não é? É um bocadinho isso. Podemos também dizer que existem algumas das decisões que estão a ser tomadas pelas mulheres, às vezes é também por medo. Por medo eu quero dizer que esta falta de informação das mulheres também provoca algum receio em será que eu vou tomar esta decisão, mas se calhar o meu médico está-me a dizer que o melhor é isto, mas eu sinto que eu gostava de ser desta maneira, não é? Existe este panorama? Existe, existe. O medo acaba por ser muito, o medo e o risco, digamos assim, a cultura do risco acaba por ser muito determinante deste ambiente, do ambiente que se vive no nascimento. Isto é de parte a parte. Como disse, é do lado das mulheres por falta dessa informação e por se sentirem que não estão legitimadas para defender as suas escolhas naquele momento, portanto, porque existe sempre um risco associado e, portanto, o nascimento ainda é muito visto dentro desta cultura de assistência para o risco e num contexto quase de patologia, digamos assim, onde as mulheres não estão legitimadas para intervir e, portanto, o medo vem daí. Vem daí, vem também de uma cultura de transmissão de relatos um bocadinho terríveis sobre o parto, sobre a dor no parto, que, portanto, também acaba por, de certa forma... O medo do medo do medo. Exatamente. E, portanto, é fácil, é fácil o medo de penetrar neste cenário do lado das mulheres. Mas também para os médicos que estão habituados a intervir, médicos, portanto, e profissionais de saúde que estão habituados a intervir em contextos de patologia, de risco e, no fundo, também não nos podemos esquecer que sobre eles também recai uma grande responsabilidade e uma grande responsabilização sobre o desfecho que se quer de sucesso sempre daquele nascimento. E, portanto, sim, eu diria que o medo e o risco são altamente estruturadores das experiências. No meio... Também são incapacitantes, de parte a parte, e que é mesmo necessário intervir-se sobre aqui e pensar-se um bocadinho neste fator para, no fundo, mudar muito as experiências e torná-las melhores e mais positivas. Portanto, no meio de tudo isto, vocês também estão a fazer um trabalho para que as mulheres também se sintam autónomas. Sim. E até mesmo na questão da... Sim, no fundo, para que as mulheres possam exercer a sua autonomia, digamos assim. E, ainda no que diz respeito ao medo, também estamos a fazer outro trabalho porque, no fundo, também estamos a contribuir por uma cultura de desmistificação associada ao parto e de partilha também de experiências e, portanto, e de criação de redes até, de partilha dessas experiências e, portanto, sim, também estamos a dar o nosso contributo para isso. Sem dúvida. Eu acho que, também, quando nós falamos nessa autonomia, nós também falamos que a mulher tem que ter essa confiança, não é? Que é o seu corpo, é o seu bebê e, portanto, tem, tem uma voz, tem algo a dizer acerca do que é que se pode vir a passar na sua gravidez e no seu parto, sem dúvida, porque é ela que vai passar na... é ela e o seu bebê que vão passar pelo processo, não é mais ninguém, não é? Sim. Sim. Pois, não, isso é muito importante. É, no fundo, capacitar, quer dizer, garantir que as mulheres possam ter acesso a informação fidedigna, baseada em evidência e sobre a qual elas possam depois fazer as suas, ou com base na qual elas possam fazer as suas escolhas e sentirem-se legitimadas e empoderadas para as fazer. Nós podemos dizer que, hoje, existe violência obstétrica em Portugal? Existem casos de violência obstétrica em Portugal? Ou como é que nós gostaríamos que os profissionais de saúde estivessem ao lado das mulheres nesta altura da gravidez? Qual é a vossa experiência? Primeiro, a violência obstétrica entra na violência obstétrica muitas coisas e muitos quadros, digamos assim. Por violência obstétrica, nós normalmente, de uma maneira geral, referimos a violência obstétrica para caracterizar ou nomear casos de abuso e de desrespeito, seja físico ou psicológico, que a mulher pode sofrer durante o período da gravidez, do parto e do pós-parto. É um conceito, se nos centrarmos no termo da violência obstétrica, nós podemos simpatizar mais ou menos com esse termo. Podemos, às vezes, ter dificuldade em reconhecer o que é que ele quer dizer, mas quando depois dizemos, isto traduz situações como não ser permitido uma mulher escolher a posição para, ou ter uma palavra a dizer sobre a posição que quer adotar no parto. Isto quer dizer proibir a mulher de conservar a sua mobilidade. Quer dizer, quando nós depois ilustramos, digamos assim, algumas das coisas que podem estar contidas dentro do termo violência obstétrica, nós vamos reconhecer muitas experiências. Todas nós vamos ter experiências para partilhar e que, de certa forma, se podem encaixar aqui. Em relação à questão de como é que nós gostaríamos que os profissionais de saúde... Como é que eles poderiam colocar mais ao lado das mulheres? Porque é para isso também que vocês lutam. Sim, também é para isso que nós lutamos e, sobretudo, é isso que nos dizem... Quer dizer, a importância disso, a importância da relação, da comunicação entre as mulheres, das mulheres com os profissionais de saúde, revela-se determinante em muitos estudos que já se fizeram sobre as experiências de parto. Ou seja, a forma como as pessoas se ligam aos profissionais de saúde, o acompanhamento e o tratamento, a forma como os profissionais de saúde tratam as mulheres, ela acaba por ser determinante para que as experiências sejam positivas ou negativas do ponto de vista das mulheres. Portanto, isso é um eixo estruturante também daquelas experiências e, portanto, é muito importante. No fundo, profissionais de saúde e as mulheres e as utentes querem os melhores desfechos para os partos. E, portanto, a questão que aqui nos pode depender é sempre de que estejam de acordo, digamos assim, de que haja uma comunicação, de que a comunicação flue e que os profissionais de saúde tenham abertura, digamos assim, para reconhecer os direitos das mulheres às suas escolhas, não é? E, portanto, não adotarem uma visão muito paternalista, digamos assim, em relação às mulheres. Eu vi que uma das vossas iniciativas era na criação de casas de parto. Podem-me falar um bocadinho o que é que é isso? Houve essa iniciativa, eu acho que se está a referir à petição que foi lançada, não é? Para a criação de condições para depois poder criar casas de parto. Essa petição não é da associação. Essa petição é de uma peticionária que é uma das fundadoras da associação, mas, portanto, é uma petição lançada em nome individual, que foi apoiada, cuja divulgação é apoiada pela associação, porque reconhecemos muita legitimidade e validade nesse pedido. As casas de parto são unidades de menor interferência, que normalmente seguem, são estruturas locais de nascimento, que não são nem hospitais nem casas particulares, digamos assim. e, portanto, são unidades de menor intervenção médica, são normalmente unidades que seguem o modelo dos partos assistidos por parteiras e, portanto, no sentido em que nós vemos aqui uma hipótese de ampliar o leque de escolhas das mulheres, parece-nos uma boa opção. Tendo em conta que aquilo que nos dizem, porque existem várias experiências de outros países que têm, assim, a possibilidade dos partos, do nascimento em casas de parto, o que nós vemos é que, para mulheres em determinadas condições, portanto, em condições clínicas que possam ter os bebês em casas de parto, não há maiores níveis, portanto, são locais igualmente seguros, como o hospital, e depois têm muito menores níveis de intervenção, de intervenção médica, e têm muitos mais, muito mais elevados níveis de satisfação, não só por parte das mulheres, como por parte dos profissionais que lá trabalham, portanto, como uma opção, como um aumentar de opções para o lado das mulheres, nós parecemos uma... Eu tenho a certeza que também para esses bebês, está assim, uma experiência mais satisfatória. Claro, não há, não há, desde que as mulheres tenham determinadas condições clínicas para gravidezes de baixo filho, portanto, são, os nascimentos ali são tão seguros quanto nos hospitais, portanto, só que nós temos é que criar, não é só, em Portugal, não estão criadas as condições legais para que possam ser criadas as casas de parto. Aquilo que eu também sei em relação a essas casas de parto, porque também vivo num país em que tem outra dimensão, outra visão acerca da gravidez de parto, que não é bem aquilo que se está a passar em Portugal, e eu neste momento eu vivo na Noruega, é que também existe um planeamento, existe um maior planeamento sobre essas gravidezes, sobre esse parto, existem planos de parto, ou seja, lá está uma demonstração de desejos, que às vezes podem ser correspondidos, outras vezes podem não ser correspondentes, portanto, dependendo daquilo que aconteceu, mas existe um plano de desejos daquele casal, não só da mãe, mas até do próprio casal, em relação ao processo do parto que depois vão passar. E parece-me que em Portugal este plano de desejos ainda não está tão generalizado, ainda não está tão... Mesmo assim é crescente, e agora fala-se na hipótese de haver planos de parto institucionais, portanto, no fundo, o plano de parto começa a ganhar algum protagonismo e algum reconhecimento por parte das instituições também, das instituições médicas, e torna-se cada vez mais comum. E é, como disse, o próprio processo de criação, de planeamento, é um processo muito importante para a consciencialização do casal, para o nascimento, no sentido de que pela primeira vez, ou não, mas muitas vezes pela primeira vez, o casal é obrigado a pensar, não é? Detém-se ali a pensar um bocadinho sobre aquilo que gostaria e não gostaria, portanto, de experimentar durante o nascimento. E, portanto, sim, também tem essa vertente pedagógica e de aproximação e de... No fundo, de promotor das escolhas, não é? De promover escolhas e decisões do próprio casal. Diga-me, então, agora... Vamos falar um pouquinho de quais é que são as outras iniciativas que vocês têm a vista. O que é que para vocês... Eu, por aquilo que eu compreendo da nossa conversa e do trabalho da vossa associação, vocês acabam por trabalhar em várias frentes. Sim. Porque não é uma coisa que se possa só dizer que nós estamos a lutar por isto. Não, esta dimensão da gravidez do parto é multifacetada. Existe a parte física, a parte psicológica, existe a parte da mãe, existe a parte do pai, depois existe a parte familiar e a parte do casal, não é? Depois existe a dimensão médica, não é? Sim. O próprio acompanhamento neonatal, etc. Portanto, quais é que são as vossas iniciativas, o que é que para vocês são prioridades neste momento? Bom, nós, como dizíamos, trabalhamos em várias frentes, como já deu para perceber, não é? E a nossa atividade é bastante diversificada a esse respeito. Mas, lá está, também não nos focamos simplesmente, não nos limitamos estritamente à questão da gravidez e do parto em si. Nós temos, por exemplo, um projeto, que eu aproveito para destacar, que é o Amigos do Peito, que é um projeto que será lançado muito em breve e que tem a ver com um objetivo de normalização e de apoio à amamentação, por exemplo. Portanto, que já vai um bocadinho mais além das questões do par. Então, como dizia também, outra coisa que posso destacar e que também está na nossa agenda para breve, tem a ver com esta nossa dimensão e esta nossa vontade de ir auscultando as mulheres e de promover inquéritos e, portanto, para, no fundo, conhecer essa realidade. Isto também vem como matar uma falha que existe, porque não há muita informação sobre o assunto. E, portanto, nós também, outra atividade que posso destacar é, e que há de estar para breve, é o lançamento de uma nova edição do inquérito de experiências de parto que nós fizemos em 2015 e que agora achamos importante relançar para atualizar, digamos assim, a informação. Porque a verdade é que, como não havia muitos inquéritos sobre as experiências de parto, o nosso inquérito, que foi feito em 2015, acaba por ser, tem servido não só para nós, mas para outras instituições também como referência quando se quer falar sobre as experiências de parto em Portugal. E não fazer mudanças. E, portanto, acabamos por, é necessário continuar nesta recolha sistemática e rigorosa da informação para que depois ela também seja acessível e seja publicada e depois possa vir a informar decisores políticos e fomentar o debate social sobre estas questões. Em que é que a sociedade, em que é que as mulheres, em que é que os casais estão sensibilizados para as vossas iniciativas, em que é que eles podem ajudar? Bom, nós chegamos aos casais e às pessoas muito através de, não só das campanhas pontuais que vamos fazendo, mas, bom, temos um site e temos um Facebook bastante dinâmico e, portanto, no fundo, a nossa divulgação acaba por ser muito feita por essa via e as pessoas estão em contacto connosco muito também por essa via, não é? Como é que nos podem ajudar? Bom, nós, no nosso site, temos, inclusive, um separador de contacto. Privilegiamos o contacto por e-mail. Temos um e-mail só para os casos de apoio, quando são pedidos de apoio, quando as pessoas têm dúvidas sobre alguma questão relacionada com a gravidez e com o parto, no acesso aos cuidados de saúde, portanto, temos um e-mail. Temos um e-mail, outro e-mail geral para outras questões e depois, quer dizer, as pessoas podem nos ajudar, podem apoiar a nossa causa tornando-se sócias, fazendo donativos, portanto, existe e, no fundo, divulgando as nossas iniciativas, participando nelas e que serão sempre muito bem-vindos. Quanto mais nós divulgarmos, mais mulheres terão acesso à informação, à toda a informação que vocês também vinculam através das redes sociais e através do vosso site, mas também tornamos mulheres mais conscientes, não é? Casais mais conscientes da importância do desenvolvimento do bebê, porque o bebê também vai passar por essa experiência, pela gravidez e pelo parto. Sim, é verdade, nós, no fundo, trabalhamos muito para que a questão da parentalidade, não só da questão da gravidez e do parto, mas também da parentalidade, seja reconhecida a sua função social e política e económica também e, portanto, também estamos a trabalhar para isso e no contacto também com outras organizações e, portanto, no fundo, isto é mais do que... No fundo, isto é uma missão, digamos assim, de valorização desta esfera da vida, não é? O que é que, para vocês, eu sei que isto é um trabalho que não acaba, eu não posso dizer que isto seja um trabalho, pronto, vocês agora já conseguiram isto e isto, pronto, agora já não existe razão para existir a associação. Não sei se alguma vez, se, se calhar até eram notícias fantásticas, mas o que é que vocês gostariam de dizer, se vocês têm essa visão e esse, esse, esse... Eu não estou a ouvir. Ok, agora já não tem ideia, pronto. O que é que gostariam de ver feito dentro do que é o panorama e o vosso trabalho e dentro do que é o panorama nacional? O que é que vocês gostariam de ver feito assim daqui a dois anos ou daqui a cinco anos ou daqui a dez anos? O que é que para vocês, vocês ficariam imensamente felizes que o vosso trabalho tenha dado frutos? Bom, nós gostaríamos que, para já, nós temos estado ao nível do nosso contacto com decisores políticos e nós temos estado, no fundo, a fazer algum tipo de consultoria, até para projetos de lei no âmbito da defesa dos direitos das partorientes e das mulheres, portanto, até de projetos de lei que estão agora, que já foram aprovados na Generalidade na Assembleia da República e que agora estão em discussão, em fase de discussão na especialidade. E, portanto, já estamos, já há mudanças que nós vemos como muito positivas para, e para as quais nós sentimos que temos dado o nosso contributo. Mas, obviamente, há muito terreno para percorrer ainda, não é? E, portanto, eu diria que o que nós gostávamos, obviamente, para já era que as mulheres ficassem satisfeitas que as suas experiências de parte, que as escolhas fossem, que houvesse condições nas instituições para que as suas escolhas fossem atendidas, que o consentimento informado fosse uma realidade, que as situações de abuso e de desrespeito cessassem, não é? Obviamente, portanto, isto serve a falar de desejos. Claro, temos que ter uma visão. Exatamente. Só que nós, para definirmos esses objetivos, precisamos de ter outra coisa, que é, precisamos ter indicadores para eles. Precisamos de ter um diagnóstico real daquilo que acontece, para depois podermos ver a evolução que as coisas vão, podermos medir, digamos assim, essa evolução e depois congratularmos, ou não, pelas mudanças que foram sendo conquistadas. Mas cuidados, obviamente, mais dignos e humanizados seriam sempre boas notícias e para as quais nós estamos cá para contribuir, não é? Dulce, obrigadíssima. Adorei a nossa conversa, eu acho que foi muito esclarecedora. Obrigada, Dulce, pelo trabalho que vocês estão a desenvolver e eu espero que mais iniciativas se continuem a desenrolar no vosso trabalho e continuem a divulgar. Queremos em contacto. Claro. Queremos em contacto, sim. Nós estamos sempre com muitas atividades, portanto, não faltará matéria. Obrigada, Dulce. Obrigada, Dulce.